Bota, bota a mão no joelho, engatilha e destrava Metralha, metralha, metralha com a bunda e não para Metralha, metralha, metralha com a bunda e não para Metralha, metralha, metralha com a bunda e não para Metralha, metralha, metralha com a bunda e não para Hoje eu tô tão profissional Na arte da sentada com a bunda sou animal Hoje eu tô destravado, sei que tu gosta Quando eu dou uma sentada, essa é a hora De tu dar uma rajada Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, tá tapa na cara Vou fingir tu soca Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando Te amando, te amando o seu nome Te amando, te amando o seu nome Te amando, te amando o seu nome Calcula a mente, só penetração envolvente Na xereca da novinha que dizer ser saliente Calcula a mente, só penetração envolvente Na xereca da novinha que dizer ser saliente A mão no joelho, engatilha e destrava Metralha, metralha, metralha da bunda e não para 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 Hoje eu tô tão profissional Na arte da sentada com a bunda sou animal Hoje eu tô destravado, sei que tu gosta Quando eu dou uma sentada, essa é a hora De tu dar uma rajada Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com o révelo na minha buceta, dá tapa na cara Vou fingir tu soca Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sinto o rebolão Te amando, te amando o seu nome Calcula, tá, mente só penetração envolvente Na xereca da novinha que dizia ser saliente Calcula, tá, mente só penetração envolvente Na xereca da novinha que dizia ser saliente DJ de Milsinho, o mais bravo de Campo Grande Campo Grande Hum, 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 ha, ha, ha